Nos mercados hoje que você tem mais contato, como é que você tem visto essa necessidade ou essa fala relacionada à inovação? Então, o meu segmento de atuação mais forte, que é a função de intenção, é um segmento muito antiquado, muito sisudo, e mesmo assim eles estão cedendo à questão da inovação. Assim, existem muitos discursos bonitos e vazios, né, Lilian? Eu acho que a gente tem que se pegar mais das empresas que fazem e mostrar resultado com isso. Quem inova com segurança, com responsabilidade, consegue bons resultados. Inovar é você trazer, existe uma diferença entre evolução, você até citou muito bem, a inteligência artificial não é inovação, ela traz inovações, mas ela é uma evolução da tecnologia da informação. O computador, ele vai aprendendo com informações que você mesmo vai inserindo aos poucos, né? A Google, aquela da Amazon, como é que é? A Alexa. A Alexa, né? Pois é, e a própria IBM, eles não têm isso, a gente tem visto aí, mas é evolução. Inovação são os resultados que a gente consegue com essa evolução. Tem muitas empresas de vazios, elas falam muito bonito, mas na hora não aplicam.